A necessidade do outro, nós sempre imaginamos que, nós não, mas muitas pessoas imaginam que a gente não precisa do outro, quando a gente adquire certos patamares na vida, a gente percebe isso, já falei com pessoas há poucos dias atrás que elas comentavam que quando elas tinham menos, quando elas tinham poucas condições de vida, elas viviam melhor, se sentiam melhor, havia uma convivência maior, parece que aquelas pessoas que mais precisam são as que mais procuram e as pessoas que mais procuram e mais precisam são as que mais se ajudam. Aqui fora, na roça, na campanha, como se diz, no interior da cidade, quando a gente mora para fora, a gente vivencia realmente essas dificuldades porque aqui, como eu já falei, aqui não tem mercado, nós não temos lugar aqui para um lugar que tenha venda, se falta alguma coisa, você tem que procurar quando vai à cidade se abastecer ou então está sendo restabelecido isso, até a gente tem conversado isso, essas coisas do tempo, quando o meu finado avô fazia, essas idas à cidade, que ele morava na roça, quando a gente comprava para fora, ele sempre entrava em contato, as pessoas entravam em contato com ele, quando ia à cidade faziam, e hoje em dia a gente também está fazendo isso, fazia esse contato com ele, ele comprava as coisas para as pessoas, então não precisava ir várias pessoas na cidade para trazer aquelas coisas que precisam do seu dia a dia. E hoje aqui fora, aqui na roça, a gente está começando a ter essa consciência também da necessidade que temos que quando a gente vai à cidade, a gente pergunta para alguém se está precisando de alguma coisa para ser trazido. Essas necessidades, essas urgências que surgem na nossa vida, isso também acontece na cidade, mas daí a gente tem a disposição do mercado, a disposição das lojas, onde você vai lá e se abastece dos comércios, você vai ali e você adquire aquilo que você está precisando e se abastece. E logicamente, a gente percebe que, principalmente na cidade, o contato com as pessoas é maior, com certeza, mas você vai num mercado, você vai numa loja, em algum lugar, no shopping, você vê quantidade de pessoas, você vê muitas pessoas que passam por ti, que estão ao teu lado, mas que, na verdade, elas nem sabem quem tu é, tu não sabe quem elas são e não há cumprimento, ninguém se cumprimenta. E a gente já passou por isso quando a gente foi numa cidade maior, cidade grande, a gente sai de fora, assim, da roça, quando a gente chega nos lugares e está numa fila, comprando um tomate, escolhendo alguma coisa, a gente tem dentro da gente esse espírito de chegar e dar um bom dia, boa tarde, como é que vai, tudo bem? E as pessoas se sobressaltam com isso, porque elas vivem, apesar de estarem cercadas de tanta gente, elas vivem sozinhas. Estou no meio de uma quantidade de pessoas, mas elas vivem sozinhas, elas não têm essa necessidade, essa urgência, como se diz, de precisar do outro, de estar, de buscar ajuda do outro, porque, na verdade, o outro são as gôndolas, são os lugares onde se pegam as coisas, onde se pesam os produtos. Na verdade, os produtos vêm tudo pesados hoje, mas quando você compra uma carne, etc e tal, eu acho que até nos mercados as carnes já vêm tudo pesadas também. Você não tem esse contato, como você tem aqui fora, então. Agora há pouco, estive com um vizinho, uma vizinha ali, fui levar para ela algo que ela estava precisando, que era um fermento, ela queria fazer uns bolos, e ela estava sem fermento, então eu fui lá e levei o fermento para ela. Há poucos dias atrás, nós também estávamos precisando de açúcar. A gente tem esse açúcar mascavo, esse açúcar mais escuro aqui fora, mas a gente precisava ter também um pouco desse açúcar branco para fazer certas coisas que a gente não usa. Por enquanto, nós estamos usando totalmente certas receitas. você precisa de um pouco, por enquanto, esse açúcar branco. E na verdade, a gente precisou de um pouco, até foi pouca quantidade. A gente foi ali e trouxe, que recordo agora que essa necessidade foi que a gente estava com uma visita, ia receber uma visita, e as pessoas normalmente da cidade não têm muito o uso, agora lembram, as pessoas da cidade não têm muito o uso do açúcar escuro, desse açúcar mascavo, então a gente precisou ter um pouco desse açúcar branco. Como as pessoas às vezes vêm da cidade, também como esses pãos feitos em padarias da cidade, quando chegam aqui fora, o pão que a gente tem aqui é o pão feito aqui fora, o pão caseiro, como se chama, o bolo caseiro, feito com ovos da colônia, o banho aqui da colônia, o açúcar mascavo, a gente usa para fazer os pães, fazer os bolos, e outras coisas assim. Mas então, esse vídeo de hoje é para a gente pensar dessa necessidade, da necessidade que na verdade nós temos, da necessidade da convivência com o outro, não só nas trocas, nos favores, mas no contato com as pessoas. Então eu fui agora há pouco ali, e já consegui levar esse fermento para ela, já tomei um chimarrão, já sentamos, fogão a lenha, aceso, estava lá com as panelas em cima, cheirinho bom de comida, e a gente então, tomamos um chimarrão, conversamos um pouco, atualizamos um pouco as conversas, como se diz, e coisas que muitas vezes deixam para você pensar. Eu vivi na cidade, lembro que dificilmente se tinha visita por semana em casa, uma visita na semana, aqui ontem nós já recebemos visita, hoje vem visita de novo, amanhã, domingo, o pessoal vai se reunir, vamos nos reunir para fazer um almoço, então, parece que o campo, o interior, a roça, parece que é um lugar solitário, vazio, um lugar depressivo, pelo contrário, você recebe muito mais visita, você recebe, você tem muito mais carinho, mais afeto, você percebe a proximidade, da pureza das pessoas, nas suas conversas, tudo aquilo que você fala, então, é importante pensar sobre isso, o vídeo de hoje traz realmente, para pensarmos isso, que nós precisamos, da necessidade, dessa necessidade, de estar em contato com o outro, de estar à disposição do outro, de estar disposto a ajudar alguém, não importa onde a gente esteja, mas vejo, depois da minha vivência, praticamente toda a minha vida na cidade, vejo que aqui fora, na roça, a gente parece que está distante de tudo, parece que não vai se ver ninguém, pelo contrário, todos os dias você vê pessoas, todos os dias recebemos visita, e o contato é feliz, é coisa muito boa, é aquilo que alegra a nossa alma, é aquilo que precisa, nós fortalecermos a cada dia que passa, porque nós não fomos nascidos, eu acho que a gente não nasceu, para ser uma ilha, viver isolados dos outros, e infelizmente, na cidade, apesar de tanta gente, que mora na cidade, a gente percebe, que as pessoas, estão cada vez mais, se afastando uns dos outros, quem sabe, talvez, mais próximas, nas redes sociais, mas na verdade, eu prefiro, morar aqui, aqui é meu lugar, e aqui me sinto bem, muito obrigado, então para você, fique sempre, na paz.